Fala nação rubro-nega, amigo torcedor, seja bem-vindo ao canal, vim falar sobre o Vitória, vim falar notícias do Vitória e principalmente vim falar do patrocínio que o Vitória fechou, mais um patrocínio, também eu tô esperando atualizações sobre a venda de Samuel pra trazer aqui no canal porque parece que deu uma melada de momento, porque o Samuel ainda não tem visto pra jogar no Japão, mais atualizações eu trago aqui porque é muito importante esse dinheiro que o Vitória vai receber do Samuel pra pegar e pagar o Valtibor, também esse dinheiro do patrocínio que vai entrar agora, o Vitória tem que saber usar esse dinheiro pra pegar e pagar a Valtibor pra não ser punido pela FIFA, que o Vitória ainda não fechou, não tá completo indo o elenco, precisa de contratações, o Alassay tá saindo aí e precisa de mais um meio armador, eu acho que precisa também de um centroavante experiente, mais um ali pra revezar com o Dinei junto com o David, que o David deve sair logo mais depois, o David deve ser vendido, então antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante, não esquece de deixar seu comentário e compartilhar o vídeo também pra ajudar o canal. Então o Vitória acaba de acertar mais um patrocínio mirando a temporada de 2022, trata-se da Brasil Tox, empresa do ramo laboratório, sediado em Feira de Santana, bem perto daqui de onde eu moro, irá representar sua marca no novo manto rubro-negro, o contrato será válido até o fim de 2022. Ao site oficial do Vitória, o presidente exercício interino, Fábio Mota agradeceu a empresa pela parceria no momento de dificuldade financeiramente que o clube vive. Então, antes do rubro-negro fechar esse patrocínio, já tinha fechado também com a faculdade Unib e também com a marca Volt Sport, que será a nova fornecedora dos uniformes da linha negro. Então, a Volt Sport vai fornecer os novos materiais esportivos do uniforme do Vitória. Então, o presidente até agradeceu o patrocínio, ele agradeceu os patrocinadores que estão ajudando o Vitória nesse momento de reconstrução, ele está muito agradecido e disse que vai ajudar bastante a equacionar a situação financeira do clube. E é verdade mesmo, vai ajudar bastante esses patrocínios que estão fechando, o Vitória tem que saber usar esse dinheiro, o Vitória que vai disputar a Série C e tem como obrigação voltar para a Série B, tem que subir e também se subir, sendo campeão melhor ainda, se subir sendo campeão. O Vitória, eu acredito que é o maior time que está na Série C, então acho que vai ser um time que vai ter que ir buscar o título e subir campeão. Então, fazer uma boa campanha também na Copa do Brasil, também fazer uma boa campanha no Baiano, que nos últimos anos não vem fazendo boas campanhas no Campeonato Baiano, tem que chegar nas finais e buscar o título do Campeonato Baiano também. Não esquece de deixar seu comentário, me segue no Instagram que está na descrição, beleza? Me segue aí no Instagram, compartilhe o vídeo e se puder também, se você puder, torne-se membro do canal para você ajudar o canal e ter vantagens exclusivas do canal também, beleza? Então, forte abraço e vamos, Leão!